É galera, 2022 foi realmente um ano muito especial pra indústria de anime, os caras superaram as expectativas de lucro, né, e lucraram muito, principalmente com o serviço de streaming, né, a internet foi um negócio assim que ajudou demais a popularização de animes e cada vez mais os animes vai tomando conta do mercado, é algo inacreditável, a gente vai vendo mais animes no cinema, a gente vai vendo serviços como a Netflix brigando com outros produtores pra ter determinado título, como aconteceu com o solo leveling no qual a Netflix não conseguiu. Então assim, o número de pessoas assistindo animes vai subindo a cada ano que passa e o investimento da indústria no todo vai sendo muito maior e o retorno também acaba sendo proporcionalmente maior. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, vamos conferir tudo isso aqui no TV Resenha Anime. Olá galera, vocês são bem-vindos ao TV Resenha Anime, sou Iago, vamos lá conferir essa notícia que vem do portal OtakuPT mostrando os dados, né, da Associação Japonesa de Animação, tá, e esse órgão, Associação Japonesa de Animação, eles mostram vários relatórios todos os anos mostrando aí, né, o lucro e também o déficit referente aí à indústria anime. E segundo o relatório, a indústria de animação no Japão cresceu mais de 13% ano após ano em 2022. Isso acabou por gerar ganhos para a indústria de mais de 20,6 bilhões de dólares. Esse número acontece depois do mercado encolher ligeiramente em 2021 devido a atrasos relacionados com a pandemia. Iago, por que que teve tanto impacto em 2021, mas não em 2020? Porque muitos dos animes que seriam entregues em 2021 tiveram suas produções ali iniciadas, né, basicamente em 2020. Então, muitos animes ali seriam entregues em 2021. Por isso que 2021 foi um baque muito grande em relação à indústria anime, porque teve muito, mas muito atraso. E tem até hoje, né, então a situação não tá tão perfeita assim também. Os especialistas previam que levaria cerca de 2 a 3 anos para a indústria se recuperar das perdas. Mas a indústria anime superou o déficit em um ano único. Ou seja, superou todas as expectativas. Os caras tinham ali uma previsão de que, ao prejuízo que eles tiveram, eles não conseguiriam recuperar tão rápido. Levaria aí cerca de 2 a 3 anos. E, cara, eles conseguiram superar todas as expectativas em um ano. Em um ano eles conseguiram recuperar um prejuízo que eles previam para ser recuperado em cerca de 3 anos. Algo fantástico, né? Quanto ao que expandiu os lucros da indústria, a AJA, que é a Associação Japonesa de Animação, revela que o entretenimento ao vivo fez o regresso mais intenso ano após ano. A área saltou quase 97% desde 2021, à medida que as restrições pandêmicas no Japão diminuíram. Essas regras foram relaxadas globalmente e a indústria anime capitalizou, e muito, com o regresso do entretenimento ao vivo. Outro grande salto no relatório da indústria nesse ano é a distribuição pela internet, ou seja, serviço de streaming. O mercado cresceu quase 66% em relação ao ano anterior. Cara, isso é fantástico, né? A gente teve um crescimento de 2021 para 2022 de 66%. Esse salto aconteceu graças ao serviço de streaming como Disney+, e Netflix. Mesmo a Disney fazendo um trabalho porco, porco, porque foi isso que a Disney+, fez. Um serviço porco, e aí você imagina, se a Disney+, fazendo um serviço porco, aumentou, o que aumentou aí em relação ao crescimento de 2021 para 2022, você imagina então se esses serviços fizessem um trabalho decente, né? Então, a Netflix, por exemplo, melhorou muito o seu trabalho em relação aos animes, né? Trouxe, inclusive, Luxau, que é uma webtoon muito incrível, muito incrível. Recomendo para você ler e também assistir ao anime lá na Netflix, né? Trouxe também aí Cyberpunkers Runners, junto aí uma parceria com o estúdio Trigger e também a CD Projekt, que é a detentura aí do jogo Cyberpunk. Então, assim, os serviços de streaming melhoraram ainda mais essa visão sobre os animes, né? Então, é bem interessante. Mais e mais empresas estão a entrar no trem do hype do anime. E isso significa que estão a licenciar animes e a encomendar originais. Obviamente, esses pedidos canalizam mais dinheiro para o setor como um todo. Ou seja, a gente tem aqui, galera, uma revolução, como eu já trouxe aqui no canal, mostrando que a indústria anime cresceu bastante. O Ipe Studio já tinha comentado sobre isso, que os caras estão ganhando muito mais dinheiro, que os animes agora, né? Eles têm aí muito mais apoio no geral. Eles se abriram para o mundo, a indústria anime. E com isso, né? Eles têm aí distribuição nos cinemas, eles conseguem aí colocar os seus animes em serviço de streaming. A gente tem o Estúdio Mapa, por exemplo, investindo 100% dos seus recursos ali no anime de Chainsaw Man. Ou seja, foi o primeiro anime do estúdio no qual eles investiram 100%. Ou seja, o retorno é de 100%. Então não fica a merced de DVD, Blu-ray ou coisa do tipo. Então, tudo que eles investiram, eles vão ter o retorno. Então, cada vez mais as empresas vão querer investir 100%. E isso vai fazer com que a indústria de animes fique cada vez mais rica. Vai automaticamente melhorar, né? Ou seja, ter mais qualidade em relação aos animes. E também a indústria ficando mais forte e mais rica. Muitos funcionários vão ter, assim, uma dignidade, né? De poder trabalhar num lugar melhor, né? E menos tóxico. Já que a gente sabe o que acontece lá no Japão. A pressão é insana em relação aos animes, né? A indústria anime, ela acaba abusando muito dos seus funcionários. A gente viu isso acontecer no Estúdio Mapa. A revolução também que aconteceu no próprio Estúdio Mapa, né? Que eles acabaram mudando a sua política dentro da empresa. Fazendo aí vários outros escritórios. Melhorando, né? A ambientação para os seus funcionários. Tentando trazer mais conforto. Então, isso vai melhorando também a vida do trabalhador, né? Então, é uma coisa, assim, bem interessante. E é legal também a gente ver esse hype que os animes vão tendo, né? Cada vez mais você vai vendo em podcast pessoas comentando sobre um anime ou outro. A gente vai vendo críticos de cinema trazendo, né? Análise de animes. Então, cara, realmente o hype dos animes está crescendo, assim, absurdamente. Pessoas que nunca viram animes estão vendo cada vez mais animes, né? Porque acaba vendo um ali e fala, caraca, esse negócio é bem legal. E aí, acaba vendo outros e outros gêneros e vai, assim, se apaixonando. Cara, o entretenimento de anime é muito rico, né? É muitos e muitos animes saindo a cada temporada. Então, é muita coisa, cara. Então, é um mercado que, realmente, se as empresas do ocidente aqui olharem e investirem, vão ganhar muito dinheiro. Porque é um negócio, assim, que gera muito entretenimento. Então, a galera fica hypada, a galera vai atrás, a galera realmente adere. Tem um fandom gigantesco. Então, isso aí tudo é bom pra gente. Mas é isso, galera. O que vocês acharam de tudo isso? Já deixa aí nos comentários pra gente discutir. Valeu, até a próxima e fui! Tchauzinho! Tchauzinho!